E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula aqui do nosso treinamento sobre Node-RED aplicada à automação com CLP? Espero que sim! Bom galera, o assunto da aula de hoje é a escrita de dados do Node-RED para o CLP, beleza? Na aula passada a gente viu como a gente faz para ler dados do CLP lá na plataforma do Node-RED. Agora a gente vai ver como escrever dados usando o Node-RED no CLP, beleza? Antes de ir para a prática, vamos só dar uma olhadinha aqui alguns adentros. A gente vai trabalhar agora com um bloco chamado S7-OUT, beleza? Que tem a função, como eu falei, de gravar uma área de memória em um CLP, beleza? Que no nosso caso aqui é o nosso S7211C. Aqui na entrada do bloco lá, na parte do payload, você pode declarar strings, números, dados booleanos ou arrays, beleza? E na parte de variável lá você pode ter string ou array. Então a gente vai poder ter lá esse tipo de dados. E a gente vai poder gravar dados simples ou dados compostos. Como assim? Assim como a gente tinha na leitura lá que eu podia ler uma variável separada ou podia ler um conjunto de variáveis, na hora de escrever, eu também posso escrever uma variável única, uma variável simples, ou eu posso escrever um conjunto de variáveis, beleza? Aí eu tenho que fazer uma matriz, né? Aí eu tenho que ir lá no campo de mensage variable e mensage payload, eu tenho que declarar a matriz que eu vou gravar. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra fazer tanto com DB quanto com um byte inteiro, uma word inteira, beleza? Aqui eu vou trabalhar mais com byte, eu vou usar as saídas físicas do PLC. Mas eu poderia trabalhar também tranquilamente aí com DBs, beleza? Mas deixa de papo aqui e vamos lá pra prática pra gente ver como é que funciona. Pra não perder o costume, vamos iniciar o nosso Node-RED aqui pelo CMD com o comando Node-RED. Vamos iniciar o serviço, beleza? Tá estartando. Agora o que eu vou fazer? Ele já estartou aqui na minha porta local. Eu vou abrir o navegador web, já tá aberto aqui também. Vou digitar localhost com a 2.1880. Estamos aí no nosso Node-RED. Galera, essa aqui é o flow da última aula, que é o flow que a gente usou pra ler dados do CLP. Eu acrescentei o campo de comentários aqui, que a gente vem com essa aba comente aqui e coloca. Botei leitura de dados do CLP. Eu vou fazer um outro flow aqui, pra deixar separado o flow de leitura de dados pro flow de escrita de dados. Eu poderia simplesmente colocar aqui mais dados aqui de escrita, mas eu vou deixar separado pra ficar mais organizado aqui pra gente, tá bom? Eu vou renomear primeiro esse flow aqui. Eu vou botar aqui o nome dele de leitura de dados do CLP. Beleza? Aqui eu posso fazer uma descrição desse flow se eu quiser. E eu vou criar um novo campo aqui, um novo flow. Eu venho aqui nesse maisinho, add the flow, e aqui eu vou escrever aqui o nome dele. Ele vai ser o escrita de dados para o CLP. Beleza? E aqui eu já vou dar um campo de comentário também nele, pra gente poder deixar bonitinho igual eu tava lá no outro campo. Vou botar aqui, escrita de dados. Beleza? Então só pra ficar bonitinho. Agora quem a gente vai usar? A gente vai usar agora o S7-Alt, conforme eu falei pra vocês. Eu vou deixar esse primeiro camarada aqui, mas antes de eu configurar ele, vamos lá pro CLP pra gente poder ver o programa. Aqui no nosso S7-1211C, eu vou usar as saídas dele digital, pra gente poder enxergar essa questão da escrita, tá? Primeiro eu vou botar aqui umas memórias pra acionar elas. Eu vou pegar o byte da M1. E aqui, eu vou botar a saída. Aqui, na verdade eu vou primeiro botar a memória, que eu vou botar M1.1. E eu vou botar aqui, na bobina, mais uma memória, M1.2 e M1.3. Vou deixar primeiro essas memórias aqui sendo acionadas. E eu vou fazer até o seguinte com vocês. Deixa eu descarregar isso aqui. Eu vou deixar as saídas digitais pra acionar, sem colocá-las aqui no programa, beleza? Então, a M1.0 tá em 1 aqui. Deixa eu ver se eu usei ela aqui em cima. Não. Por algum motivo ela já tá em 1 aqui no meu projeto. Deixa eu botar ela em 0 aqui, só pra não ficar acionado direto. Beleza? Já devia ter usado ela em algum outro projeto aqui. Mas, enfim. Vamos lá. Eu tô com as minhas memórias aqui, que eu vou nomear essa aqui de escrita pelo Node-RED. Beleza? E eu vou criar uma Watt aqui, uma variável table, uma Watt table aqui, pra mim poder enxergar as saídas desse CLP. Esse CLP aqui, esse S7200 aqui, ele tem 4 saídas digitais, tá? Que é a Q0.0 até a Q0.3. E eu não vou declará-las aqui no programa, mas eu vou botá-las aqui pra mim no monitoral. Q0.0 Q0.1 Q0.2 E Q0.3 Eu vou mostrar pra vocês que eu posso acionar essas saídas, mesmo que elas não estejam declaradas no programa. Beleza? E eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Que inclusive já tem duas aqui, já deixei duas aqui acionadas quando eu tava testando. Deixa eu botar todas elas em zero. Tá? Deixar todas elas aqui em zero, todas elas desabilitadas. E eu vou mostrar pra vocês que eu posso estar acionando essas saídas, mesmo sem declará-las aqui na lógica do CLP. E eu vou mostrar isso pelo Node-RED também, tá? Então deixa eu primeiro fazer o download de tudo aqui. E vamos monitorar. Então, ó. Eu vou fazer acionamento individual dessas memórias aqui, da memória 1.0, da memória 1.2, pra gente poder acionar aqui as outras saídas. Então vamos pro Node-RED. Ó. Esse bloco aqui, S7. Vou colocar a conexão que a gente já tinha criado. Eu vou editar aqui, eu vou acrescentar mais algumas variáveis, tá? Eu vou botar aqui AM1.0 que eu vou chamar aqui de memória 3 pra dar sequência, né? Que eu tinha botado já memória 1 e memória 2. E aqui eu vou botar M1.2 que eu vou chamar de memória 4. Beleza? Vou dar um update aqui. Aqui no campo eu vou selecionar uma dessas memórias. Vou selecionar memória 3 e vou dar um Done. Então tá aqui, ó. Memória 3. E agora, como é que eu faço pra acionar essa memória aqui? Eu tenho que colocar alguma instrução aqui que faça a mudança de estado dela, né? E tem essa instrução chamada Inject aqui. Eu vou pegar duas dela. Vou dar um Ctrl-C e Ctrl-V. E aí eu vou ligar, ó. As duas aqui na minha memória. Certo? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou clicar nela. Aqui onde tá Timestamp, eu vou colocar pra Boolean, True. Vou dar um Done. E eu vou clicar na outra. Vou mudar o Timestamp pra Boolean, só que False. Então o que que vai acontecer? Vou dar um Deploy aqui. Tá online. Conexão. Quando ela tá agora em False, ó. Se eu der aqui, ela tá em False, certo? Se eu der um True aqui, ela habilita. Vamos ver se lá no CLP ela habilitou. Ó, M1.0 habilitou. Vamos botar ela aqui pra gente poder enxergar os dois mundos, igual a gente tinha feito. Deixa eu organizar aqui a tela. Beleza. Então, ó. Eu dou um False aqui, ó. Dou um False. Saiu. Dou um True. Ela vai pra dentro. Então, beleza. Eu fiz o acionamento de uma memória individual. Poderia fazer da outra memória também? Poderia. Aí, pra ganhar tempo, o que que a gente faz? Eu venho aqui, copio tudo. Vou dar um Ctrl V, Ctrl C. Só vou mudar agora aqui, onde tá a memória 3. Eu vou mudar aqui pra memória 4. Dou um Done. E agora... Ah, tem que dar um Deploy. Se eu vier aqui, ó. Boto um True. Agora é a memória 4 que entrou. Que é o M1.2. E eu dou um False. Desligo ela. Beleza? Então, assim eu faço o acionamento individual. E agora, se eu quiser acionar todas as minhas saídas de uma vez. Vamos supor, tem aqui o Q00 e o Q03. Eu não declarei elas aqui na minha lógica. Porém, eu quero acionar elas, tá? Pelo Node-RED. Como é que eu faria isso? Aí eu venho aqui no Node-RED. Eu vou criar aqui... Vou copiar um campo desse aqui. Tá? Um campo dessa de saída. Vou clicar nele. Vou vir aqui para editar a variável. Eu vou adicionar mais uma variável. Agora, para eu acionar todas aquelas variáveis ao mesmo tempo, eu posso botar o byte inteiro. Quando eu declarar aqui, eu vou botar QB, que é o byte zero. Beleza? Eu vou chamar isso aqui de byte de saída. Que aí eu vou pegar todas as minhas saídas de uma vez só. O byte inteiro. Então, eu já vou deixar aqui como... Selecionar aqui como byte de saída. Que é a QB zero. Vou dar um Done. Só que agora, para me mover para esse byte, eu não posso mover True ou False. Eu vou pegar aqui. Eu vou copiar esses dois aqui. Só que agora eu tenho que mudar ele para o seguinte. Não é mais dado booleano que eu vou enviar. Eu agora vou ter que botar um dado numérico. Beleza? Então, eu vou dar um número. Eu vou dizer aqui que esse aqui vai ser o 15. Tá? E esse aqui de baixo. Dado numérico. Ele vai ser o zero. Por que 15 e zero? Vamos entender aqui. Eu falei para vocês que eu tenho quatro saídas. Correto? Deixa eu pegar o calculador aqui. Eu tenho quatro saídas. Então, se eu tenho quatro saídas em binário. Eu tenho que botar esse primeiro em um. Esse segundo em um. Esse terceiro em um. E esse quarto em um. E olha o número que me dá em decimal. 15. Então, quando eu boto 15 em decimal. Eu estou colocando os quatro primeiros bits aqui em um. São os quatro endereços que eu tenho de saída aqui no meu byte. Tá? Os outros quatro aqui eu não tenho saída. Então, não importa para mim. Eu poderia botar 255 e deixar todo mundo dentro. Mas não faz diferença para mim. Então, eu botei 15 aqui. E zero aqui. Então, a gente vem aqui na nossa tabela. Está todo mundo em falso. Olha agora o que vai acontecer quando eu dar um deploy aqui. E eu ativar aqui o 15. Eu vou ativar o 15. Agora, se eu for olhar no meu CLP lá. Todas as minhas saídas estão em true. Mesmo sem ter declarado elas aqui na lógica. Tá? Eu consigo acionar elas. Então, eu poderia ligar alguma coisa aqui na saída do meu CLP. E ativar lá pelo Node-RED. Porque eu não preciso nem fazer programação aqui no CLP. Estou poupando a memória do meu CLP. E fazendo acionamento aqui por ele. Vou dar um zero aqui. E vou desligar todo mundo. Beleza, galera? Então, da mesma forma aqui. Eu poderia ter criado uma DB. E poderia ter dado aqui um comando para acionar vários bits ao mesmo tempo. Aqui no manualzinho dessa biblioteca. Ela vem aqui explicando como é que é os formatos que você declara na hora de declarar a variável. Por exemplo, aqui está as DBs. Você vai botar, por exemplo, DB5, x0.1. Se for para um bit. Se for para um byte inteiro. Você vai botar DB23, e o byte 1. E aqui, mais abaixo, você vê quando você quer declarar uma área grande. Uma sequência com comprimento. Está vendo? Você bota, por exemplo, o número da DB, vírgula. E mais o número de byte que você vai colocar. Então, esse manualzinho aqui, ele te dá toda a síntaxe que você precisa colocar. Na hora de declarar a variável no Node-RED. Beleza? Então, sempre lendo a documentação, a gente consegue fazer qualquer coisa. Galera, eu espero que tenha ficado claro essa questão aqui da escrita dos dados aqui no CLP pelo Node-RED. E agora que a gente já sabe ler e escrever dados no Node-RED, eu acho que vai ficar melhor para a gente poder trabalhar. Ah, só mais um detalhe. Eu não mostrei para vocês também que dá para escrever valores numérico. Se fosse escrever uma saída analógica. Ó. Escrita de analógica. Só para complementar aqui, para eu abordar todos os temas possíveis. Move. Move não existe. Então, eu vou pegar uma variável aqui. Eu vou botar aqui uma MW200. Beleza? Movendo para uma MW220. Então, eu vou escrever nessa MW200 aqui para poder vir o valor para MW220. Então, vamos declarar ela também. Vamos abrir aqui o Node-RED. Vamos inserir aqui mais um campo desse aqui. Vou pegar aqui um cara desse aqui qualquer. Vou copiar. E agora eu vou copiar um cara desse aqui também. Só para adiantar aqui o nosso trabalho. Aqui. Eu vou botar ele como um valor numérico também. Eu vou dizer que eu vou escrever aqui MW200. E aqui agora eu vou declarar. Eu vou criar mais uma variável. Mais uma variável que eu vou chamar de MW200. Eu vou botar aqui analógica. Dá um update. E aqui eu vou botar essa analógica. Beleza? Dá um deploy. Aqui no CLP. Descarregar também, né? Está zerado. Quando eu der o comando lá no Node-RED. Botei MW200. Vamos ver no CLP. Está lá. É hexadecimal. Se eu... Botar para decimou 1500. Perfeito, galera? Então, eu espero que tenha ficado claro aí. Mostrei aqui todas as possibilidades aqui de escrita do Node-RED. Escrevendo por uma memória simples. Escrevendo aqui para um byte inteiro. E agora escrevendo aqui para uma Word. Aqui um valor como se fosse um valor para uma entrada analógica. Uma saída analógica. Beleza? Então, galera. Na próxima aula agora. A gente vai começar a ver como a gente pode criar um ambiente mais interativo. Vamos conhecer os dashboards aqui. A gente vai fazer isso aqui que a gente fez clicando aqui nesses campos aqui, nesses inserts aqui. A gente vai aprender a criar botão. A gente vai aprender a criar gráfico de tendência. A gente vai começar a trazer algo mais para a nossa realidade aqui. Para como a gente vai usar aqui na indústria. Está bom? Então, galera. Espero que vocês tenham gostado. Então, se vocês estão curtindo a série, a minissérie. Ajuda a divulgar aí esses vídeos para que mais pessoas possam vir a conhecer o nosso trabalho aqui. Está bom? Muito obrigado, galera. Te vejo na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.